Música Grandes discussões moveram os debates do Nato a fim de resolver os problemas locais e evitar guerra. Exigindo a retirada das tropas russas do território, os outros delegados bombardearam a Rússia com diversos questionamentos. As acusações se intensificaram quando soldados russos reagiram com força armada ao protesto pacífico de Tartarus. O fato confirmou a discussão da delegada da Lituânia. Que questionou a busca da Rússia pela paz. Referindo-se também ao atentado, o delegado americano competou que finalmente a Rússia mostra sua verdadeira face. A França continuou acusando as intervenções russas que se assemelham a um ato de guerra. Segundo a delegação italiana, o responsável pelo atentado, que deixou mais de 20 Tartarus mortos, não foi a população russa, e sim o exército. O comentário não abalou a delegação da Rússia, que permaneceu com sua posição e manteve seus soldados no território da Crimeia. Julia Cis para a TV Primal.